Não fui criado em uma família que falava sobre sentimentos. Existem pessoas analfabetas em relação a ler, mas existem pessoas também analfabetas em relação a falar sobre sentimentos. Faltam palavras. Falar do nosso sentimento para outra pessoa é algo tão subjetivo, é algo tão pessoal, tão íntimo, que às vezes a gente acha que o outro vai considerar como bobo. E às vezes, claro, vai considerar como bobo mesmo. Ah, lembro que um dos motivos de acabar o namoro com Lívia foi porque quando ela perguntou, você me ama? Eu falei para ela, dizer que te amo é muito difícil, é uma palavra muito poderosa, muito forte para ser falada de qualquer forma. Ela acabou o namoro. Mas hoje estou aprendendo novos vocabulários, novas expressões para falar dos meus sentimentos. Não ter vergonha deles. Existem pessoas também que elas imaginam e criam toda uma história, mas quando chega perto de outra pessoa para falar, falta assunto, falta palavra, e às vezes você fica na sensação assim, mas é tão bobo isso que não vale a pena falar. Falar de sentimentos faz um alívio e libera muita coisa. A gente não ficou com aquele sentimento atordoando nossos pensamentos. Eu acho que era meio que tristeza, meio que perdido na adolescência sobre o futuro, a ansiedade, essas coisas. Mas eu não sabia expressar. E aí eu lembro quando cheguei para conversar com esse monitor, eu não tinha palavras para dizer. Um dos motivos que a gente não quer falar de sentimentos, vamos ser bem sinceros, é porque a gente não sabe o que fazer quando alguém falar sobre o sentimento dele, para nós, se a pessoa dizer, estou triste, estou deprimido, estou isso e aquilo, o que é que eu vou dizer para essa pessoa? Saiba o seguinte, você não precisa dar resposta, você precisa apenas ouvir. Trava no pescoço essa palavra, eu te amo. Então, dentro de casa, os pais não falam, os filhos também não expressam, os irmãos não falam entre si, eu te amo. E claro, talvez justifique, porque é muito, muito poderosa a palavra, de fato, é poderosa, é forte, e aí a gente vai esconder nos nossos sentimentos. Por isso, eu quero encorajar você a falar de sentimentos dentro da tua casa. Dá oportunidades para falar com o teu filho sobre sentimentos. Como é que a gente inibe de falar de sentimentos em casa? Uma delas é, menino, para de chorar, isso é besteira, está chorando pelo quê? Vai passar. Isso são maneiras de você silenciar os sentimentos. Uma outra maneira de você fazer o inverso, é você dar ouvidos ao teu filho. Se ele está sentindo alguma coisa, deixa ele falar do que ele está sentindo. Uma boa maneira de você tratar os sentimentos em casa é dar oportunidade para a pessoa falar do que ela está sentindo, o motivo e o que ela precisa. Então, pede para a pessoa falar o que ela está sentindo, motivo e o que ela precisa. Aqui você tem o círculo de sentimentos, está vendo? E aqui você vai dizer, a criança pode apontar o que está sentindo, se ela não quiser falar. E, em seguida, tem uma outra coisa bem, bem legal que eu fiz e eu quero mostrar a vocês se eu achar esses quatro exemplos cheios. Aqui, olha. Tcharam! Aqui a criança vai escrever, eu sinto, tipo de sentimento, porque eu estou sentindo e o que é que eu preciso. E aí, vê como é interessante isso, porque a criança vai escrever, eu estou sentindo triste. Por quê? Porque eu estou me sentindo que não tem ninguém para conversar, ninguém para brincar e aí, eu preciso disso. Vou falar de uma história que aconteceu aqui em casa. Era um jantar, a gente estava na nossa mesa, nós gostamos muito de fazer isso, estar junto à mesa. E aí, Lívia, nesse dia, tem preparado pastéis deliciosos, porque eu havia ligado para ela antes e dito, ah, eu queria comer esse pastel. E aí, ela me surpreendeu junto com o Sté, com pastéis. E elas fizeram, eu acho que cinco pastéis. E aí, na hora, eu havia comido, eu acho que, um, quatro pastéis. E aí, eu havia comido um pastel, Sté outro e Lívia outro. Sobrou o terceiro pastel. E aí, Sté então queria que fosse dividido para ela esse pastel. Só que, a gente estava no processo de quê? De que a criança, por um longo período, isso acontece em toda a família, a criança, ela sempre tem prioridade na casa. Então, a melhor comida, o melhor talher, o melhor assento, o melhor fruto, sempre dedicado para a criança, porque é mais sensível, é mais frágil na família. Mas, sempre chega um momento em que é preciso haver um equilíbrio e trazer a, pelo menos é isso que a nossa família, a gente preserva, é que trazer equilíbrio. Para quê? Para a criança aprender também honrar pai e mãe, não apenas pai e mãe, honrar filho e dar sempre prioridade para o filho. E a gente está, então, nesse processo de mostrar que há uma prioridade também de que honrar pai e mãe. E aí, Lívia queria dar essa lição, assim, mostra a demonstração de que, não, pastel seria para seu pai e não para você. A prioridade seria honrar a figura do pai. E aí, nessa hora, o que aconteceu? Esté começou a chorar por aquilo ali. E aí, a gente tentou entender o que estava acontecendo. Se era o pastel, eu confesso que na hora deu vontade de dar uma bronca por conta daquilo ali. Até a gente explicou de maneira passiva, mas deu vontade de dar bronca porque ela estava chorando que isso era injusto o que ela estava fazendo. Deu vontade de falar isso aí. Aí, a gente usou esse círculo aqui. Eu dei para ela esse círculo e dei também esse papelzinho aqui para ela considerar. No primeiro momento, ela não quis, mas ficou lá no cantinho, lá, coloquei a caneta e isso a gente estava na mesa. Quando eu peguei também para mim para escrever sobre o que eu estava sentindo. E aí, ela escreveu o que estava sentindo sozinha e porque não estava indo para a escola e estava carente de coleguinhas para brincar. E o que ela queria era brincar. E aí, caiu para mim uma grande ficha, uma percepção de que às vezes, a gente trata os filhos, vai tratar a situação momentânea, superficial. Então, para mim, a grande questão era o pastel. A grande questão era ela não queria compartilhar o pastel, só que por trás disso havia um outro sentimento, que era o sentimento de sentir sozinho porque não estava indo para a escola por conta da quarentena. E, diante disso, o que foi que aconteceu? Ah, tá. Antes disso, eu dei o meu papel para ela ver o que eu estava sentindo também. O que eu estava sentindo? Eu estava sentindo cansado porque já havia duas noites que eu não havia dormindo bem, não sei porquê, mas não tinha dormindo bem, havia acordado muito cedo e estava sentindo cansado e eu queria era ter um momento agradável com a família. Esse era o meu desejo. E Lívia também escreveu e Lívia também estava nessa mesma válida que meia também. Ela estava cansada e queria ter um bom momento. E aí, eu coloquei para a Esté e mostrei para ela o que eu estava sentindo. Então, houve uma situação de mostrar o que nós estávamos sentindo. nós não demos resposta para a Esté dentro do que ela estava sentindo, mas nós oferecemos para ela algo. Nós oferecemos um abraço e aí Lívia falou vem cá, eu posso lhe abraçar e ela aceitou o abraço. E aí passou um tempo ali sendo abraçada pela mãe e depois eu também dei o abraço, dei um momento de abraço e aí nós ficamos ali assim, para mim, eu tive um bom momento. Eu alcancei o que eu estava querendo, que era ter um bom momento com a família, ter um momento efetivo e foi muito, para mim, foi muito bom isso. de dar oportunidade para o outro falar do sentimento e aí abrir meus olhos para isso, porque às vezes a gente está chorando por uma situação que desencadeou, mas há algo por trás ali. Então, às vezes a pessoa é irritada por uma situação, mas há um sentimento que está mais profundo. E esse papelzinho aqui, pequeno papel, mas essa ideia fantástica de eu estou sentindo isso por causa disso e eu preciso disso, ajuda muito nessa comunicação da família e ver que os sentimentos não precisam ser abafados, mas ser falados. Por exemplo, como é que a gente abafa às vezes os sentimentos dentro de casa? Ah, você está chorando por quê? Isso é besteira. Ah, deixa de chorar que isso vai passar. Sem dúvida, vai passar, mas as pessoas às vezes precisam falar do sentimento dela. E falar de sentimento necessariamente precisa ser aquela coisa melancólica ou culposa, colocar a culpa no outro. Mas uma grande oportunidade de a gente aprender um com o outro e crescer. e por isso que eu estou passando para você essa ideia. Mas eu tenho também para adulto. Deixa eu ver se eu consigo achar esse material. Só um instante. Tcharam! Esse aqui é para adultos, tá? Ele está em inglês, mas tem interessante. Ele vai falar dos vários sentimentos, desde os mais profundos. Então, os ciclos aqui, vocês vão ver aqui, dentro. Por exemplo, a questão de você estar com pavor, medo e apreensão. Tá vendo? E aí, você está com medo. 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 E aí, Obrigado.